Apesar de ainda estarmos em julho, a Faculdade de Educação da URGS já está pensando no Outubro Rosa, o mês de conscientização e apoio às pessoas com câncer de mama. E é por esse motivo que viemos aqui acompanhar a oficina de confecção de rosas de tricô e crochê Cor de Rosa. Essa atividade faz parte da campanha Explosão de Fios, Rosa de Adriana para o Femina. As flores feitas aqui na oficina serão doadas e entregues a pacientes do Hospital Femina e aos seus familiares no Outubro Rosa deste ano. O evento também homenageia a professora Adriana Toma, que faleceu em 2018 em decorrência de um câncer de mama e que durante a sua vida atuou aqui na URGS na área de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente acadêmico. Esse evento está sendo motivado por um grupo de professoras da Faculdade de Educação, muito tocadas por uma perda que a gente teve no ano passado da professora Adriana Toma, uma colega muito querida nossa e que de forma muito abrupta foi levada pelo câncer, câncer de mama. E nós estamos então nos organizando num movimento maior de acolhida e de afeto a essa professora junto a outras colegas para a gente poder fazer uma demonstração ao Hospital Femina de quanto é importante, o quanto é necessário, o quanto é urgente que a gente tenha um cuidado com a saúde e possa ter um diagnóstico quanto mais cedo possível. Então a gente como educadoras dentro da Faculdade de Educação, com uma demonstração de carinho, junto a esse sentimento de acolhimento das mulheres em situação de tratamento, a gente iniciou essa campanha hoje. A gente tem uma outra professora também que está fazendo tratamento e essa professora propôs para a direção da faculdade a gente fazer essa explosão de fios, que é fazer essas flores para cobrir a fachada do Hospital Femina no Outubro Rosa e no final de outubro entregar essas flores para os pacientes e para os seus familiares que estão lá também travando essa batalha para a cura do câncer. Para a gente é uma demonstração de afeto, reconhecimento, a vida segue, a vida continua, a gente sabe que ela foi acolhida, que ela está bem mas manter a lembrança dela, viva como uma pessoa que sempre militou pelo direito das mulheres e pelo reconhecimento das mulheres pela sua saúde, pelo seu espaço de trabalho, é uma forma da gente dizer, ela continua intensa, uma mulher importante para todas nós que vivemos com ela durante todo o tempo que ela esteve aqui. A ideia, assim, nesse ano, como são 60 mil flores e os casos de câncer previstos para 2019 são 59 mil e 700. Então as flores são feitas como uma esperança de cura, que a gente faz pensando, então essa é a ideia, que a gente dê a flor como uma esperança de cura para todos esses e que no ano que vem tenhamos menos pela profilaxia, pela prevenção, pelo autoexame. É uma proposta, uma iniciativa que nós acreditamos que vai trazer uma alegria a mais para essas pessoas, um acalento, um calor maior a partir dessas flores, uma doação que a gente faz com amor, né? É um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação e é isso que a gente gostaria de passar para essas mulheres. É o exercício de uma produção artesanal feita com as mãos, com o nosso sentimento e a nossa técnica, porque tem muita técnica nisso, é um conhecimento que vem de gerações e ele produz um efeito de carinho e de solidariedade. São duas questões, uma é a produção do material, porque como é para forrar toda a frente do Hospital Femina, a campanha do Femina é muito maior na cidade toda, a gente precisa de muitas rosas e outra é para que a gente trate desse tema não só no outubro, mas que a gente trate desse tema durante o ano todo. Nós temos um prédio aqui onde circulam muitas mulheres e que esse tema seja tocado por elas e também pelos homens durante o ano todo.